E agora Mateus 5, verso de número 7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia Cara, é muito simples Você vai ser feliz se você der felicidade Você vai ser perdoado se você der perdão Você vai sorrir se você der sorriso O que você der é o que você vai receber A regra da vida é essa A gente precisa entender que muitas vezes O castigo e a falta de misericórdia que a gente está recebendo É aquilo que a gente plantou lá atrás e que a gente esqueceu Ai Senhor, por que eu estou vivendo isso hoje? Muito simples, fofo Foi o que você deu para as pessoas lá atrás Você não deu indiferença? Cole agora Você não deu solidão? Cole agora Você não se importou com o problema alheio? Agora ninguém está ali em rir para os seus problemas Cara, essa regra é básica Você tem misericórdia? Pode saber que você vai receber Sabe o que diz o livro do provérbios, por exemplo? Quem dá alívio aos outros Alívio receberá Está falando de dinheiro Quem socorreu o outro financeiramente Pode saber que Deus vai levantar alguém para socorrê-lo É a lei do bumerangue Jogô, mano Volta na sua cara Seja o bem, seja o mal E Jesus está dizendo feliz Feliz, hein? Com o misericordioso Porque ele pode saber Que ele vai colher essa misericórdia na sua vida Seja você essa pessoa que planta o bem hoje Não é porque você vai colher amanhã, não É porque você é bom Você planta o bem Porque você sabe Que você vai colher isso E você vai poder compartilhar esse bem Com as pessoas Vai viver um dia de misericórdia E vai viver um dia também de muita loucura por Jesus E vai viver um dia